Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro. Estamos aqui, Senhor, com o que somos, o que temos e é isso aí que temos e que estamos e que certamente representa o nosso empenho, o nosso esforço para chegar onde chegamos. Precisamos olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos e saber no que somos úteis, no que já aprendemos, no que podemos realizar. Mas certamente temos que ter olhos para esses desafios do autocontrole, do autodomínio. E diante desse autocontrole, iniciar a nossa caminhada durante e com... em meio às outras pessoas que ainda não descobriram esse processo iluminativo. Sabermos que somos células de um grande trabalho, flores de um imenso jardim criado pelo autor da vida. Se o Mestre Jesus, na condição de nosso Mestre, compreende a sua pequenez diante do autor da vida, quem somos nós para acharmos alguma coisa no sentido de ser mais que alguém. que a humildade, que a consciência da própria situação, permeia o nosso mundo íntimo, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para aprender, para observar as oportunidades deste exercício íntimo. E a oportunidade de servir àqueles que nos cercam, sabendo que esse é o grande desafio. Trabalhar enquanto reforma a própria casa, trabalhar, servir, enquanto está em reforma o nosso mundo íntimo. Obrigado, meu Deus, por essa vibração, por esse presente. Que nós possamos ter a memória emocional, a memória espiritual, que muitas das vezes nos falta. No presente momento, em relação à memória intelectual, a memória dos fatos. Mas essas emoções, Senhor, expanda de tal maneira, em nosso mundo íntimo, que seja o ambiente no qual nós passamos todas as nossas reflexões, todas as nossas decisões, que seja o ambiente no qual nós trilhemos as nossas opções, as nossas esperanças, os nossos empenhos. Permita, Senhor Jesus, que seres cósmicos, irmãos, estelares, percebam essa nossa vibração e se aproximem de nós, precisamos disso. Permita, meu Deus, que os nossos irmãos, que já alcançaram o estágio iluminativo, muito embora, nos deixem no exercício da nossa própria luz, estejam conosco, Senhor, vivemos momentos grátis em nosso planeta, momentos de grandes desafios e precisamos nos assegurar, precisamos estar bem abalizados para que as emoções não nos atropelem, para que os questionamentos não nos embarguem os passos, para que ao redor de nós, Senhor, a sua luz se manifeste e em nós, que a gente possa olhar para o horizonte e perceber o caminho de uma maneira segura, porque elegemos estar contigo, elegemos vivenciar essa proposta de vida apresentada pelo Cristo Jesus e pelos seus propostos. estamos aqui mergulhando em nossa alma, em nossas fibras mais íntimas, essas vibrações de tal maneira que não tenhamos outro recurso se não nos rendermos em gratidão. Obrigado por tudo, Senhor, permita que ostensivamente, ostensivamente, nós possamos dizer eis-nos a que faça-se de nós segundo a sua vontade e que a sua vontade se manifeste em todas as nossas expressões de ser. Que seja tão natural estar contigo que nem percebemos que estamos sendo vidas úteis, vidas ativas, vidas autoconscientes, vidas que ajudam a despertar outros sonhos, outros pirilandos de luz, outros indivíduos que se compreendam, se entendam para poder igualmente juntar-se a esse a essa frota de estrelas rumo ao bem maior. Que essa vibração permeie cada um de nós de tal maneira que não há outra resposta senão profunda gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja a Tua presença entre nós, Jesus. Louvado seja a benção do autor da vida em nós cobrir com essas vibrações. Louvado sejam todos os nossos irmãos estelares desta terra, de outros homens que já despertaram para essa irmandade cósmica. Obrigado.